Olá, queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu sou a doutora Ana Luísa Guiá, sou médico e psiquiatra e se você tá aqui pela primeira vez e não está inscrito, se inscreve aqui, clica no link daí no símbolozinho de inscrever vermelho e ativa o sininho pra você receber as notificações dos vídeos que a gente faz aqui pra ajudar você a ter muito mais saúde mental. E hoje a nossa conversa é sobre algo que eu acho extremamente importante, que é a relação entre tristeza, um evento da vida e remédio, e remédio pra essa tristeza. Eu recebo várias perguntas, tanto aqui no YouTube, nos comentários, aliás, se você tiver alguma, você pode colocar aqui, quanto no Instagram. E recentemente, né, uma pessoa me perguntou se poderia aumentar a dose do remédio porque tava se sentindo muito triste, né, tava muito mal, porque recentemente tinha descoberto uma traição no seu relacionamento há muito tempo e isso deixou, a deixou devastada e com toda razão, né, ela tinha razão de estar se sentindo muito assim. E claro, né, a sensação de tristeza vai fazer parte desse processo. E eu resolvi fazer esse vídeo exatamente por conta disso, porque a pergunta sobre se aumentava o remédio e a vivência do fator estressor fazem sentido, porque existe uma piora, né, a pessoa toma uma medicação em dose baixa e pensar sobre o aumento dela nessa situação, faz sentido porque ela está realmente se sentindo pior. Mas pra responder essa pergunta e pra falar disso, a gente precisa conversar sobre três coisas importantes, que é o sentimento tristeza, né. A tristeza, ela tem uma importância na nossa vida, porque ela, quando alguma coisa acontece, né, e a gente fica muito triste, isso tem um significado, né, e vai ter aí um aprendizado, né, de acordo com a situação que aconteceu. E é óbvio que ela acaba tendo uma função, né, eu já falei, em algum momento eu falei sobre a função da tristeza, né, mas ela tem tanto a função de nos fazer refletir quanto de vivenciar a dor, né, o fim de um ciclo, né, vivenciar uma decepção em uma situação como a que essa pessoa me mandou e numa situação de tristeza é o único momento que de fato você baixa e reflete e pensa, né, e entenda isso dentro de uma reflexão do motivo, né, que essa pessoa me mandou. Mas a gente tem que ter um entendimento também, né, dela ser genuína e dela ser algo que precisa ser vivido de fato quando a situação acontece e não ser aplacada. A tristeza só precisa ser medicada se a gente está falando de algo que está saindo do limite do esperado, saindo da normalidade e entrando também em outros sintomas associados à tristeza. A gente está falando de desânimo, de insônia, de alteração do apetite, de alteração do peso, de capacidade de trabalhar, de estudar por muito tempo. A pessoa está há mais de um mês muito mal e aí ela não está conseguindo resgatar a vida. Algumas vezes precisa ser medicada ou mesmo ajustar algo se a pessoa já toma. Mas existe um nome, né, um transtorno que a gente chama, né, que isso está até classificado, que chama transtorno de ajustamento ou de adaptação, que acontece após períodos de estresse e ele pode gerar sintomas semelhantes a um quadro depressivo ou um quadro de transtorno de ansiedade. E a pessoa pode ter tudo que eu relatei há pouco. Pode se sentir desanimada, pode se sentir muito triste e chorar o tempo todo, pode ter insônia ou excesso de sono ou porque algumas pessoas entram num processo que a gente chama de hipersonia, né, passar o dia inteiro deitada e não querer ver nada, não querer comer ou querer comer demais. E é um cuidado que a gente precisa ter também porque nesses momentos você pode enveredar pra busca de alívios. E dependendo do que você busca como alívio, a gente pode estar falando de álcool, de drogas, né, pode estar falando de fumar muito, né, e eu recebo muito esses relatos, né, em situação de estresse, em situação de crise, a pessoa começa a buscar tudo aquilo que possa dar algum nível de prazer ou mesmo alterar o nível de consciência, né, a capacidade de avaliação do entorno e, consequentemente, diminuir o sofrimento. Mas a gente tem que ter muito cuidado quando a gente tá falando de medicar sentimento. Porque senão a gente vai transformar todas as sensações genuínas e reais e, inclusive, justas, né, de situações da nossa vida em patologias, em doenças. E muitas vezes não se trata de nada disso. É claro que eu não tô desconsiderando a possibilidade de, após uma situação muito difícil, mesmo após uma separação conjugal, uma traição, uma perda de trabalho, uma perda de alguém, né, da pessoa entrar em um processo de ajustamento, processo de estresse agudo, entrar num processo de ajustamento e deprimir. Isso pode acontecer. E aí essa pessoa, de fato, vai precisar de ajuda. Mas no primeiro mês em que a coisa aconteceu, que aquela situação difícil aconteceu e como no caso dessa pessoa que me mandou essa pergunta descobriu uma traição, vai ser, sim, muito difícil. O mês vai ser doído, é uma grande decepção. E o seu cérebro vai tentar esse mês ajustar, organizar, lidar com tudo isso. Algumas vezes, né, passou de um mês, a pessoa até tá conseguindo trabalhar e viver, mas tá muito difícil. É interessante uma psicoterapia nesse caso. colocar as emoções e os sentimentos, né, os pensamentos nas caixinhas certas. Muitas vezes se precisa de ajuda. Mas eu me preocupo muito quando a gente tá falando de medicar a vida. E não permitir, de fato, passar pelos ciclos e pelas situações. A gente precisa passar e permitir. Porque quando a gente passa, e dependendo da forma como a gente elabora, né, isso também nos ajuda muito a ser diferentes depois que isso passa, né, há um grande crescimento pessoal, apesar disso ser muito difícil de ser visto num momento de dor. Num momento de uma descoberta como essa, por exemplo, de uma traição. Então, o cuidado é o seguinte, aconteceu uma coisa, eu tô muito triste, eu já faço tratamento, eu preciso subir a dose de um remédio? Não necessariamente. Precisa esperar um tempo, é preciso esperar o ajuste. Espere alguns dias e seja justo com aquilo que você tá sentindo. E não queira aplacar. Não queira aplacar as suas sensações e os seus sentimentos. Porque eles são reais e faz sentido o que você tá sentindo, tá? Ou, não faça o tratamento. Tô muito triste, aconteceu algo, tá? Muito mais de um mês, a sua vida tá complicada, você não tá conseguindo resgatar. Sim, pode ser que você precise de ajuda, pode ser que precise de médico ou psiquiatra, que você precise de um psicólogo, né? Que você precise de algum profissional de saúde mental pra te ajudar a lidar com isso. E não tem nenhum problema precisar de ajuda. Aliás, muita gente pensa que isso é fraqueza e não tem nada a ver. Só os fortes lidam com seus sentimentos, não é? E pedem ajuda. E a terceira coisa, existe sim um transtorno de ajustamento que pode parecer um quadro depressivo no primeiro mês e que pode passar depois de tudo isso. Mesmo que ele seja muito difícil, tá? Então, é importante a gente ter essas três questões em mente pra gente poder avaliar bem e pensar bem se de fato eu preciso de remédio, né? Pra isso. E é uma forma da gente conseguir refletir um pouco mais na maneira como a gente tá lidando com as nossas emoções, como a gente lida com as dores e as coisas boas e as coisas que não geram medo, as decepções, né? De fato, essa maneira de pensar, a maneira de pensar em aplacar as emoções e tudo tem sido muito difundida, né? A maneira como a nossa sociedade tem se organizado, a forma como as pessoas têm pensado, como se você tivesse que estar positivo o tempo inteiro e se sentindo feliz o tempo inteiro, ela não é real, né gente? Não é que você não possa... A gente é capaz de pensar positivo até estando triste. Mas a gente também tem que reconhecer tudo isso pra que haja um aprendizado. E esse aprendizado só existe quando nós somos justos conosco, gentis com o que sentimos. E aí sim, a gente consegue fazer uma análise melhor. Certo? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, você que me mandou essa pergunta. E se você gostou, que tá assistindo, compartilha, manda pra alguém, se inscreve nesse canal se ainda não tá inscrito, comenta aí o que você acha disso, do que a gente conversou. E eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri